A Chua e o Sol Três minutos de ternura No olhar milhões de juras Embargando nossa voz Falar nem era preciso Já existia um compromisso Num instante ali nasceu Com o Sol amado a chuva Te cobrei com minha blusa E o amor aconteceu E o arco-íris foi surgindo A chuva e o Sol se despedindo Era o fim da terceira Num instante me abraçava Percebi que já te amava Que não ia te esquecer Mas o tempo foi passando Tudo ali foi terminando E eu vi você partir Hoje eu uso o Sol e a chuva Tô procurando-te das ruas Mas eu nunca mais te vi E o arco-íris foi surgindo A chuva e o Sol se despedindo Era o fim da terceira No instante me abraçava Percebi que já te amava Que não ia te esquecer Mas o tempo foi passando Mas o tempo foi passando Tudo ali foi terminando E eu vi você partir Hoje eu uso o Sol e a chuva Procurando-te das ruas Mas eu nunca mais te vi Eu já te amo Percebi que já te envia Mas o tempo foi passando